Falar de um outro caso, minha gente, que repercutiu em todo o Brasil, aquele caso das crianças que eram dopadas em uma creche de Votoporanga, tá lembrado? Pois bem, já tá nas mãos, melhor dizendo, do Ministério Público, o caso das crianças que teriam sido dopadas nessa creche aí em Votoporanga. Essas investigações, inclusive da Polícia Civil, começaram em abril e seguem em segredo de justiça. Vamos ver. De acordo com o promotor de Votoporanga, o caso corre em segredo de justiça, porque envolve menores de idade, mas ele disse que algumas mães já foram chamadas e prestaram depoimento. As investigações começaram depois que um laudo comprovou que um bebê de 11 meses teria sido dopado com clonazepam, uma espécie de calmante, dentro da creche. A mãe do menino registrou um boletim de ocorrência. Depois da denúncia feita pela mãe, outras mulheres procuraram a polícia para relatar sintomas parecidos nos filhos. Algumas vítimas teriam sido dopadas em 2016. O caso continua sendo investigado também pela Delegacia de Defesa da Mulher de Votoporanga. Só para reforçar, a Prefeitura de Votoporanga já instaurou uma sindicância para apurar essa responsabilidade de funcionários da creche. Essa sindicância foi prorrogada por 30 dias e só deve terminar no dia 4 de julho. Já está anotado, viu? Anotado na agenda do SBT Interior. A Prefeitura reforçou também que nenhum medicamento é administrado nas escolas municipais, exceto quando as crianças possuem receita médica e tem lá toda orientação que é passada pelos pais.